RFI Convida Letícia Constan Na minha mata, os bichos eram de Ligia Clark Essas palavras apresentam melhor do que eu O nosso convidado de hoje Pierre Aderno, cantor, compositor, intérprete, franco brasileiro Filho de pai português e mãe brasileira Pierre, você que nasceu na França Mas com um ano já foi para o Brasil, para Brasília Onde seus pais eram professores universitários Então nós podemos dizer que você foi ninado E cresceu ao som da música brasileira Quais os compositores que mais te tocaram? Realmente, bom dia Letícia Prazer estar aqui com você Eu acho que é aquela turma Primeiro, muito João Gilberto Aliás, os baianos todos João Gilberto, Caetano, Betânia, Gal, Gil E também o Nordeste, Dominguinhos Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro Quer dizer, eu considero a Bahia quase um outro país Por isso que eu não falei E também o Nordeste Porque a Bahia pra mim é um limite Uma ilha no meio do caminho E acho que esses aí são os principais Eu construí meio que meus prédios De música e de arte A partir dessa turma toda Então você começou a compor, a cantar E depois você criou também uma conexão muito forte no Rio de Janeiro Você é amigo do Caetano, do Gil, do Seu Jorge Inclusive quando eles vão a Lisboa Vai todo mundo pra sua casa tomar vinho Como é que é essa relação? É, eu sempre no Rio Eu voltei pra morar no Rio com 20 e pouquinhos anos E acabei criando parcerias Quer dizer, já tinha conhecido através da minha mãe Caetano Em Santo Amaro E depois fui me aproximando dessa turma Compus a minha geração Gabriel Moura, Edu Krieger E depois Seu Jorge Que a gente acabou compondo uma música que ele gravou Enfim, foi meio que Essa era a minha turma Que era meio uma mistura de gerações Eu acho que o Rio tinha isso No Baixo Leblon, no Real História Na Pizzaria Guanabara Aquelas noites que terminavam pelas manhãs E naquela altura também a mistura do rock brasileiro Enfim, de Cazuza também Legião Urbana, Renato Russo também Que era próximo Acho que é uma mistureba Ao Seu também o Rio Virou meio que a cidade onde esses músicos também vinham E Lisboa hoje acho que é o que o Rio foi Quer dizer, esse ponto de encontro da África Lusófona do Brasil Do Jazz, da Música do Mundo Da Música Brasileira Contemporânea Dos artistas que vivem nas pequenas diásporas Nesses exílios interessantes musicais também Pia, justamente você falou de Lisboa Onde você vive desde 2011 E ali você tem realizado também vários documentários Você pode contar para a gente esse outro lado aí teu de cineasta? Pois é, surgiu por acaso Comecei esses saraus, essas tertúlias musicais Ainda em Ipanema, no Rio Na Nascimento Silva Eu morava mesmo na frente do 130, do 107 Morava no 130 do mítico apartamento do Tom Em que eu fazia esses encontros E acabei recebendo, quer dizer, não só cariocas Mas todo mundo que vinha ao Rio Inclusive de Portugal, porque eu já fazia muitos shows E concertos em Portugal Recebi em casa fadistas e cantores O Jazz e Jesse Harris Enfim, Madeline Pru e um monte de gente Então, como eu fui para Lisboa em 2011 Eu resolvi fazer a mesma coisa E contar um pouco essa história Quer dizer, da minha aproximação com a música portuguesa Quer dizer, música cantada em português Que eu tinha pouco contato Como era a música de Cabo Verde Ou a música do Alfado Ou a música portuguesa tradicional E a música portuguesa brasileira começou ali Eram tertúlias na minha casa No Poço dos Negros em Lisboa Na sequência eu fiz o desafinado O mesmo conceito, só que em Nova York Com músicos do mundo E músicos do Jazz na música brasileira Vinícius Cantuária, Nelly McKay O próprio Jesse Harris e Silvia Machete E depois, o mais recente que está no ar agora No canal Brasil, no Brasil e na SIC Notícias em Portugal Se chama Rua das Pretas Que é a rua onde eu moro hoje Que é exatamente levar essa minha sala Da Rua das Pretas de Lisboa para o mundo Então eu filmei no ateliê do Gonçalo Ivo Do pintor, no coração da Mata Atlântica Filmei em Lisboa Filmei aqui em Paris E filmei em Varsóvia Misturando essa turma toda Didier Sustrac, Dave Lynx Philippe Badenpaul Melody Gardot E um monte de gente Quer dizer, mais ou menos O que sempre aconteceu Dentro da sala de casa Então a minha veia documentarista Realizador cineasta Começa por aí Por essa vontade de juntar pessoas Você é mesmo um cigano Um globetrotter Pierre, rapidamente para terminar Quais os seus projetos atuais? Eu estou indo agora para o Japão Fazer uma turnê com a Melody Gardot É a primeira turnê que a gente faz juntos Fizemos um show na Córcega E agora vamos partir E a gente vai com Com o Felipe Badenpaul Com o Daddy E com o Mitchell Long Que é o guitarrista da Melody Isso vai ser gravado É um disco novo Quer dizer, é um side project Meu e dela E que em algum momento do ano que vem Vai sair Merci Pierre Haderno Por ter vindo aqui conversar com a gente Na RF Brasil E você vai sair E aí Obrigado.